Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a primeira caixa do ciclo 10 de 2021 da Oboticário. Provavelmente esse ciclo vai fazer mais que o pedido sim, tá? Enquanto eu abro aqui eu vou falando. Eu fiz esse pedido logo que virou meia-noite, de domingo pra segunda. Por quê? Gente, é muito difícil eu conseguir pegar estoque do desodorante aerosol do Lili. Geralmente aqui na minha região esgota super rápido, sabe? Eu também queria refil do Lili e tal. Então eu fiz um pedido mais pra pegar estoque e também pra vir a revista do ciclo 11, né? Pra correr e gravar pra vocês. Eu sei que eu não trago aí como novidade, mas eu sei que muita gente vem assistir também aqui comigo, né? Ou vem assistir comigo, então eu agradeço muito desde já vocês que assistem as revistas de Oboticário aqui comigo também, tá bom? Então por isso eu fiz esse pedido. Queria ter pedido muito mais coisa, mas eu vou aguardar. Porque às vezes, quando chega, às vezes, tá? Quando chega sexta ou sábado aqui na minha região, a minha líder, minha supervisora, né? Ela compartilha algumas campanhas que ganha brinde quando passa o pedido, dependendo do valor. Por isso que eu não fiz o pedido todo agora. E eu também não tinha nenhum produto vendido, então eu fui mais devagar. Apesar que o Lili é um pouco mais fácil pra mim. Gente, enquanto eu abro aqui também eu falando. Fique de olho que no canal eu gravei vários vídeos bem legais e diferentes. Como, por exemplo, resenha de cosméticos que fazia um tempo que eu não gravava. Gravei também comprinhas da Natura que eu já postei, tá? Antes desse vídeo aqui. Já gravei comprinhas de Oboticário, as últimas comprinhas acumuladas. E vou postar, tô agendando os vídeos aos pouquinhos. Então fique de olho aqui no canal que a gente vai ter bastante conteúdo diferente por esses dias, tá? Mas fiquem tranquila, sempre vai ter a base que são revistas e open box, tá? Então vamos lá. Aqui vieram três sacolas de tamanho médio, né? Eu gosto bastante, é a que eu mais uso. Aqui veio... Essa aqui eu acho que é... Eu acho que é a versão nova, eu não lembro dessa aqui pequena não. Dessa na cor cinzinha, sabe? Meio bege. Gostei. Ai, gente! Consegui! Nossa, peraí. Ai, que legal! Ai, eu não sei nem o que eu faço primeiro. Deixa eu falar pra vocês. Pra mim tá assim, ó. Ah, duas informações importantes. Antes de eu falar essa, uma informação antes. Eu voltei pra Rosê, pra Rose. Rosê, acho que é isso, no... Na questão de categoria de aboticário, tá bom, gente? Eu não sei quando que virou, não reparei porque minha supervisora nem avisou. Tipo, ah, tá, o ciclo vai virar. E daí eu lembro que eu virei ouro num ciclo que eu vendi... Que eu vendi não, que eu comprei bastante coisa. E daí, desde então, eu fiquei no ouro. Mas as minhas compras não são altas no aboticário, né? Acompanho as minhas vendas e tal. Então voltei pra Rosê, mas eu confesso que eu não notei diferença alguma. Tá bom? E lá tá assim pra mim. Fazendo pedido no app, eu não sei se é cada pedido ou uma vez no ciclo, eu ganho um brinde de demonstração. Aí veio esse aqui, ó. Na verdade, vieram dois. Fiquei feliz, ó. Vieram dois desse Match SOS Cauterização, que é o grande lançamento do ciclo 10. Então vou ler rapidamente pra vocês. Eu não sei se é amostra grátis mesmo. Vamos lá. Máscara pós-química. Cauteriza os fios de danos químicos na primeira aplicação. Queratina biomimética. 50 gramas. Não tem falando nada aqui sobre amostra grátis, mas com certeza um eu vou usar. Eu tô pra fazer uma mudancinha aí no meu cabelo. Então acho que eu vou guardar um. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Ah, tá fechado. Mas eu vou abrir, porque um eu vou deixar pra mim, então... Eu vou abrir um. Ai, gente. Eu acho que ele é igual... Vocês lembram que eu comento sempre daquele Match Antifreeze, com a rosinha, com cheiro maravilhoso? A Boticário fazia muito isso, né, antigamente. De fazer campanhas onde você se cadastrava, indicava o e-mail de três pessoas e ia lá buscar um brinde na Boticário da sua cidade. Foi assim que eu conheci a linha Match Antifreeze. E ele vinha numa embalagem tipo de latinha, mas ele é dessa consistência aqui mesmo, ó. Durinha. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo sentir o cheiro. Gostosinho. Doce. Meio... Não é que cheira canela, mas é intenso, sabe? Gostosinho. Eu quero usar, mas tem que tomar cuidado, né? Porque é um produto... Pra cuidar realmente do cabelo, tem que tomar cuidado pra ele não... Não deixar o cabelo pesado ou oleoso. E vamos lá, gente. Eu pedi que tá assim, você levando três desodorantes aerosol do Lili, você paga o preço de dois. Então compensa bastante, eu prefiro muito mais esse tipo de oferta do que aquela que vem com 20% em qualquer produto avulso. E daí eu pedi nove desodorantes, ou seja, três combinhos do Lili. Talvez uma cliente fique com um trio já. Então já pedi. E se eu for fazer novos pedidos, eu com certeza vou comprar mais, porque eu tenho mais clientes pra divulgar. É assim, até pra quem já assistiu aquele vídeo dos 10 produtos mais vendidos de um boticário, um deles é esse desodorante aerosol do Lili. Porque minhas clientes quando compram, aproveitam essa oferta, né? Já compra três de vez. Mas se eu fizer o próximo pedido, que provavelmente eu vou fazer, eu vou pedir mais deles. Aqui, gente, na faixa de 500 veio esse condicionador pra caixos firmes e fortes. Mas eu não sou assim de vender, é vender. Aqui veio o que era da faixa. A faixa... Sabe essas faixas de 500, tal, que a gente tem de incentivo? A boticário tava me devendo um produto de faixa. Então veio o batom cremoso, na embalagem nova já. Cor 420. Opa, validade ótima. 3 de 2026. Esse aqui, então, é o cor 420. Eu vou abrir com vocês. Eu confesso a vocês que eu prefiro quando a boticário dá caixa de sabonete de brinde. Mas tudo que é brinde tá bom, né? Brinde, assim, é incentivo, né? A gente encomenda, às vezes, um pouco a mais pra conseguir o brinde. Eu nunca tinha visto essa embalagem. Olha que bonitinha. Parece uma cápsula. Tem o símbolo da boticário aqui, ó, da ânfora. Nossa, que diferente. Uau, me lembrou um pouco... Nossa, essa... Olha só, antigo, hein? Marajoara da Avon, vocês lembram? No vídeo tá um pouco mais claro, mas ele é mais escuro. Mas bonito, olha só. Vem escrito Intense aqui, no ladinho. Cheiroso. Gostoso. Gostoso. Bonito. Deixa eu guardar. Preciso fazer a foto pra divulgar depois. Bom, aqui... Ai, veio de lado. Que medo de vazar. É, veio de lado. O My Lily. Gente, o My Lily tá saindo na oferta de R$99,90 por R$69,90. Não é assim o melhor desconto. Ele veio por R$59,90. Uma vez, mas veio faltando, né? Não tinha estoque, então não adianta. Pode estar R$10,00, mas se não tem estoque não adianta nada, não é mesmo? Então, eu comprei três do My Lily. E só pra vocês saberem, né? Eu sei que... Eu tenho aqui bastante consultoras que assistem o canal. Mas só pra vocês saberem. Eu já fiz muita burrada. Já cometi muitos erros na hora de vender o Boticário. Que eu sigo, né? Eu sei que cada consultora é de um jeito. Mas eu particularmente gosto de seguir a revista. Eu já perdi muito dinheiro... É... Seguindo exatamente o mesmo preço da revista. E ainda parcelava no cartão pra pessoa. Ou simplesmente passava no cartão e perdia os poucos, míseros 15% que a Boticário dá, né? Que a Boticário oferece. Então, pra todos os produtos da Boticário, praticamente todos... Eu coloco assim, quando eu vou fazer minhas montagens. Valor no Pix ou dinheiro. É tanto que daí sim eu sigo o preço da revista. Se for cartão, é outro, né? Eu coloco aí um valorezinho a mais pra cobrir os gastos da maquininha, tá bom? Então, só pra vocês saberem. Mas, falando ainda sobre questões financeiras, queria dar uma grande dica pra vocês. Linha Lili. Tanto o creme do MyLili quanto o refil que eu comprei, tá com lucro extra, tá bom? Dá uma olhadinha lá no aplicativo. O que acontece? No aplicativo a gente tem duas etapas. A primeira é quando você joga o código e o valor fica com risquinho. Você não consegue ver os valores. Quando você avança, que é pra você finalizar o pedido... Tome muito cuidado, não vai finalizar sem... Não vai finalizar por engano, né? Mas quando você tá quase finalizando, ele consegue... Você consegue ver ali o valor que ele vai cobrar por cada produto. Então, pelo menos, se eu não me engano, a bruma, o creme do MyLili, o refil do Lili estão com lucro extra pra nossos consultores. Então, isso é muito bom. Que coisa rara no boticário. Ainda mais falando de Lili, melhor ainda, né? Os desodorantes aerosol não estão com lucro extra, tá bom? E vamos lá, gente. Comprei aqui, um, dois, três, quatro, cinco refis do Lili tradicional. Creme acetinado. Ai, que delícia, gente. Agora que eu vou divulgar, eu nunca nem peguei na mão, nunca vi o refil do Lili pessoalmente. Gente, coisa mais linda. E a melhor coisa que a Natura, que a Boticário fez, foi realmente trazer a oferta no refil do Lili. Porque imagina o tanto de gente que faz coleção de pote vazio de Lili. E daí, quando a Natura... Ai, meu Deus, toda hora a Natura... Quando a Boticário lançou o refil, não veio na oferta. Então, é a primeira vez que ele vem na oferta. Por isso que eu comprei bastante assim, tá? Aqui, gente, quase acabando. Eu comprei a amostrinha desses A de Santal. Eu vou abrir aqui com vocês. Lá no fenil... Nossa, tô falando tudo errado, hein, gente? Tá louco. Eu tô com uma afta na boca, que o meu aparelho fez um buraco na minha bochecha. E, consequentemente, virou uma afta. Então, eu fico meio... Eu fico me atrapalhando pra falar aqui, pra desviar da afta. Bom, aqui, ó. As A de Santal até me perdi, o que eu tava falando. Ah, lembrei. No final da revistinha do revendedor, eles colocam alguns códigos de amostras. De demonstradores pra gente comprar. E dos quais eu joguei o código, só consegui dele. Gente, eu não tô conseguindo abrir. Olha que meu dedo tá ficando tudo arranhadinho já. Ah, queria abrir com vocês. Eu gosto de falar aqui no vídeo. Mas, nossa, eu vi muito fechado. Sério. Ai, consegui. Botei aqui na blusa. A de Santal tem cor do Essencial. Olha só, não sei se vocês estão vendo aí. É amarelinho igual o Essencial. Bom, deixa eu deixar no foco. Vou esperar secar e falar. E as primeiras impressões. Hum, chiquérrimo. Amadeirado. Chique amadeirado. No estilo Malbec. Eu sou ruim pra descrever perfume masculino. Principalmente quando vai... Eu acho eles bem parecidos. Então, não me leva em consideração. Principalmente nesse tipo. Amadeirado com leve cítricozinho que traz um frescor pra ele. Mais chique. Tipo, linha... Pra mim, tá realmente a linha entre Zahad e Malbec nesses estilos. Agora, ele ficou um pouco mais fresco do que na hora que eu apliquei. Na hora que eu apliquei, veio um cheiro bem forte de madeira. Mas perfume estilo Boticário, tá? Que é essa definição. Perfume masculino de Boticário. E aqui veio a revista do Ciclo Onze. Eu tô bem empolgada. Quando... Toda vez, qualquer marca que lança uma revista nova... Mesmo no caso do Boticário, que antes de eu ver, eu sei que já tem disponíveis no YouTube. Eu não gosto muito de ver, porque eu gosto de ter a emoção de foliar. Porque a emoção que eu tenho ao foliar, eu consigo passar pra vocês. Quando eu assisto o vídeo, antes, parece que murcha, sabe? Ah, tá. Já vi isso. Então, eu fico um pouco sem emoção na hora de gravar o vídeo pra vocês. Portanto, eu vi aí umas notícias que foram escapando, né? Que tem algumas colônias relançadas aqui nessa revista. Então, eu tô animada. Mas, ainda assim, não sei tudo sobre essa revista. Então, eu vou estudar e gravar pra vocês. E aqui a revista do Revendedor, Ciclo Onze, com os kits do Dia dos Pais. E o lançamento aqui do Zad e Santam. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal. O esmalte que eu estou utilizando é esse aqui. Da Ritz Especialitar. Que é o Good Vibes. Tá bom? E, gente, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo também o meu link. Lá no espaço do Rede Natura. Se você quiser comprar comigo, eu vou ficar muito feliz, muito agradecida. E você pode usar o meu cupom de desconto. Que eu cedo parte da minha comissão pra vocês. Então, eu dou 15% de desconto pra vocês. Com o cupom TAJUNIO. E se você estiver assistindo em julho. Que já é ali essa semana já. É só colocar TAJUNIO. Que vai dar a mesma porcentagem. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.